E a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margaret Chan, se comprometeu a facilitar a colaboração internacional na produção de vacinas e outras formas de combate ao mosquito Aedes aegypti. A declaração foi feita no Rio, onde ela visitou a Fundação Oswaldo Cruz. No Brasil, para acompanhar de perto as ações do governo no combate ao Zika vírus, a diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, Margaret Chan, se reuniu com o ministro da Saúde, Marcelo Castro, e com a diretora da Organização Pan-Americana de Saúde, Carice Etienne. No Rio, as autoridades fizeram uma visita à Fundação Oswaldo Cruz. O local é um dos mais conceituados centros de pesquisa do país e comanda uma série de estudos para o desenvolvimento de tecnologias de combate ao Aedes aegypti. Além do Zika vírus, o mosquito é responsável pela transmissão da dengue e da febre chikungunya. Um dos avanços, desenvolvido pela Fiocruz, é um novo exame capaz de fazer o diagnóstico das três doenças em poucas horas e que estará disponível ainda neste semestre. Em coletiva com a imprensa, a diretora da OMS elogiou o governo brasileiro. Disse que, apesar do Aedes aegypti ainda ser um mistério, o país vem desenvolvendo políticas transparentes com o resto do mundo e que o Brasil é bem maior que o mosquito. Eu tenho certeza que o Brasil é muito, muito maior que o mosquito. Já o ministro da Saúde disse que a prioridade agora é desenvolver uma vacina para a dengue e para o Zika vírus. E voltou a frisar que não há risco de uma epidemia durante a Olimpíada. Nesse período de agosto e setembro, onde ocorrerão as Olimpíadas e as Paralimpíadas, normalmente, é histórico isso, a população de mosquito cai vertiginosamente a níveis basais, aos menores níveis da população do mosquito durante todo o ano. O período de maior número de mosquitos, a maior população é no mês de abril, março e abril. Obrigado. Obrigado.